Música Porta-voz Penitelli, Superintendente C. Fernalo de Arauzo, apela para a cidadã Cira Roto, a Tola Bele Laosai, no limite de transporte Cira, a Tola Movimento e a Tempo Eclipsa Solar Acontece. Né, bese acontece e é quinta-feira, semana nem. Número 2 de abril de 2023, polícia Cira Roto-Sei Hamrick Iha, na outra estrada, com limites de movimento de transporte Cira, a Nessã Careta, não motorizada Cira. Bom operador aéreo, navios, não operadores relevantes Cira, a Tola Considera, antes de vida humana, passageiros Cira, nem em banheira, eclipses solares totales não acontecem. E, horas tuquece a Número da Der, baleta, banheira, eclipses solar, ou, graham na matajade, polícia Cira-Sei e Rapara, e-mas Siranebê, halou, viazem, e a estrada, tamba, belê, hamoso incidente, trânsito, ou, prejudica, vida humana, e maniã. Antes da Direção Nacional Meteorologia e Geofísica, não tem tutela o seu Ministério do Transporte e da Comunicação Fosai. Lá em Rua Nulo, no Abril, se acontece o fenômeno de eclipse solar e o Timor-Leste. A eclipse solar não se afeta a parte do município do Timor-Leste no município de Viquequem. João Carlos Marito da Costa, GMN